Tchocococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ Me desculpem, mas sou linda, pode crer Sempre que eu chego, todos param pra me ver Sou mesmo assim, você tem que me aceitar O meu jeitinho de menina sensual Tô na balada, tô de boa, eu vou curtir Com o Jacei, o campeão me conquistou E esses DJs que detonam, dão show A festa é boa, tô curtindo, dou valor O DJ Alex e DJ Júnior Mix Eles me deixam louca, louca O DJ Alex e DJ Júnior Mix Eles me deixam louca, louca É o Jacei, é o Jacei 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 Banda Batidão do Melody Sucesso! Me desculpe, mas sou linda, pode crer Sempre que eu chego, todos param pra me ver Sou mesmo assim, você tem que me aceitar O meu jeitinho de menina sensual Tô na balada, tô de boa, eu vou curtir Com o Jacei, o campeão me conquistou E esses DJs que detonam, dão show A festa é boa, tô curtindo, dou valor O DJ Alex e DJ Júnior Mix Eles me deixam louca, louca O DJ Alex e DJ Júnior Mix Eles me deixam louca, louca É o Jacei, é o Jacei Eu junto assim, eu junto assim Eu junto assim, eu junto